Opa! Aqui é o Matheus do Como Tocar Ukulele e hoje eu vou fazer um review deste ukulele aqui, que é o Ukulele Spring US 23, um ukulele concert. E se você quer aprender ukulele, se você quer saber mais sobre ukulele, receber dicas de ukulele, não deixa de se inscrever aqui no canal e também apertar no sininho para você ser notificado de todos os vídeos que a gente posta aqui todas as semanas só sobre ukulele. Bom, se você está procurando informações sobre este ukulele aqui, o ukulele Spring US 23, ou se você tem ele e quer saber se ele é legal, esse aqui é o vídeo para você assistir, então presta bastante atenção. Se você também está procurando um ukulele concert que seja bem legal, algum custo-benefício interessante, assiste até o final para você saber se essa aqui é uma boa escolha para você. Vamos às especificações desse instrumento aqui. O corpo todo dele aqui é de uma madeira que se chama sapele e é um ukulele laminado. Esse aqui é um ukulele de entrada com custo mais baixo, um ukulele bem interessante. O corpo dele aqui, todo de madeira sapele, um acabamento fosco. Uma coisa interessante, ele já vem com as roldanas aqui de fábrica e tem outro aqui também para você colocar correia. Não foi eu que instalei, ele já veio com isto aqui. O braço dele, não encontrei informações de qual madeira que é, eu arrisco dizer que é mogno, alguma coisa assim. O braço é essa parte mais clara aqui, né? E a escala é de rosewood, ou jacarandá, tá bom? O cavalete também, arrisco dizer que também é um jacarandá, alguma coisa assim. Mas é uma madeira escura aqui. Falando em cavalete, esse aqui é um cavalete que é preso por parafusinhos aqui e é um cavalete do tipo de amarrar as cordinhas aqui. Isso não tem coisa que é melhor, que é pior, mas é uma coisa interessante para você saber. A forma de colocar é por você amarrar aqui. Esse aqui é um rastilho, não é de osso, é um rastilho tradicional aqui de ukulele de entrada. Nada de errado com isso. Mas ele já vem numa altura legal aqui, a altura das cordas que já vem de fábrica, pelo menos nesse que veio aqui para mim, já é uma altura interessante. Mas eu sempre sugiro, independente do ukulele que você comprar, leve em um doutier para regular, que provavelmente vai melhorar muito a tocabilidade, vai ficar mais confortável para você aqui. E também pode melhorar o som dele, a afinação das casinhas aqui vai melhorar. Como eu falei, o acabamento dele é um acabamento fosco, mas é um acabamento bem interessante aqui, tá bom? A gente não vê muita marca, não tem pedaço de cola aqui sobrando, é um acabamento bem interessante. Diferente de outros ukuleles que eu já peguei, eu não estou falando que esse aqui é um acabamento melhor do mundo, ou que é melhor do que os outros não, mas ele tem um toque meio aveludado assim, não sei te explicar, mas é gostoso de passar a mão nele aqui, tá? Um acabamento bem interessante, um ukulele assim, pelo preço isso aqui me agradou bastante. Geralmente uso ukuleles mais baratinhos, não tem um acabamento muito interessante, isso aqui é bem legal. Vamos para alguns detalhes aqui no braço. Dessa vez eu vou diminuir aqui, abaixar a câmera na verdade, para você ver um pouquinho melhor aqui o instrumento. Bom, a gente tem aqui a escala então, e na escala tem as marcações normais aqui, na quinta, sétima, décima, segunda e décima, quinta. São 14 trastes aqui até a junção do corpo e completando 18 no total aqui. Você não tem marcação aqui, quem costuma assistir meus reviews, meus vídeos aí, sabe que eu gosto bastante da marcaçãozinha aqui, aquelas bolinhas que costuma marcar. Isso aqui não é um impeditivo de você comprar, mas eu particularmente gosto bastante, porque evita que você precise fazer isso aqui, tá? Mas é só você tomar cuidado, se você tem ele aqui e... ou quer comprar ele, não precisa preocupar em relação a isso, mas cuidado para você não viciar em ficar tentando olhar para cá, tá? As bolinhas te ajudam, mas qualquer fita crepe, adesivinho, esmalte, que você colocar uma pontinha aqui, já resolve esse problema aí. O acabamento dos trastes aqui na borda, foca aí meu amigo aí, ó. Na borda aqui, o que muita gente deixa passar é o acabamento desses ferrinhos aqui. Às vezes você está tocando e você sente alguns machucadinhos aqui, alguma coisa briscando, e é quando o acabamento disso aqui está ruim. O acabamento desse aqui é legalzinho, é bem suave, não machuca na mão. E bem feitinho aqui, tá bom? Não deixaram isso aqui de lado. Aqui na mão, a gente tem pestana, está com uma altura legal aqui, nada demais para falar dela. O headstock, eu gostei bastante, ele me lembra os ukuleles da Martin, isso aqui é um estilo coroa, né? Esse desenho do formato da mão aqui, eu acho bem bonito. Simples, minimalista aqui, nada demais, só o nome da marquinha, da marca aqui, Spring. Tem as tarraxas aqui, são tarraxas abertas, tá? Muita gente me pergunta, ah, é melhor tarraxa aberta ou blindada? Eu, sinceramente, eu olho mais se a tarraxa é boa, se ela cumpre o papel dela ali, ou se é só um pedaço de plástico que vai quebrar a qualquer momento. E essa aqui parece ser uma tarraxa de boa qualidade, ainda mais pela proposta do instrumento, pelo valor dele, eu gostei, tá bom? Como eu falei mais cedo ali, eu gosto de olhar se o instrumento já vem de fábrica com a altura das cordas aceitável. Alguns instrumentos vêm com a corda muito alta, isso significa que o rastilho, essa pecinha branca aqui, tá com uma altura, altura grande, é isso que fala? Enfim, o português mandou lembrança aqui, mas quando ele fica um pouquinho maior aqui, isso faz com que as cordas fiquem altas. E aí na hora de você apertar a corda, isso fica desconfortável, dói, às vezes a pessoa acha que o problema tá com ela e tal, e às vezes uma questão de regulagem ali já ajudaria. Então esse aqui já vem com umas cordas numa altura interessante, o rastilho não tá alto, poderia diminuir? Pode, mas é mais questão de gosto. Tem gente que poderia comprar isso aqui e achar que tá ótimo, então isso aqui tá legal pra mim, mas é uma coisa que depende muito do padrão de fábrica deles, eu não sei se isso continua com todos os ukuleles, se todos vão vir assim, tá bom? Pode ser que o que você comprar vai vir mais alto, mas talvez eu tenha dado sorte, talvez não, mas esse aqui veio com uma altura legal. Agora eu vou tocar um pouquinho aqui pra você escutar ele. Música 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 Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a entonação do instrumento, e também se ele já vem com cordas de fábrica, cordas boas, cordas ruins, para um instrumento desse valor aqui, pela proposta dele, que é uma proposta de ser um instrumento de valor menor, um preço menor, né, não quer dizer que ele não vale nada, duas coisas diferentes, né, valor e preço. Mas com a proposta dele de ser um instrumento com preço mais acessível, eu achei a entonação dele bem legal, bem aceitável aqui, tá? Não é a melhor do mundo, mas é super aceitável, eu já vi instrumentos até um pouquinho mais caros do que esse aqui, que tem no mercado brasileiro aí, e que não tem a entonação legalzinha como esse aqui. Mas, de novo, entra aquela questão que eu falei, do controle de qualidade, pode ser que isso não se repita, o que eu tenho aqui que é aceitável, se você escutou aí, você percebeu que o som não está afinadinho e tal, talvez isso aqui não seja a mesma coisa para todos os ukuleles, que é produzido em massa. Então, fica aí esse aviso para você aí, de que pode ser que ocorra com o seu, se ele chegar com a entonação ruim, você entra em contato com a loja ou com a própria Spring, comenta com eles, fala que provavelmente eles vão trocar o instrumento para você, tudo bem? Ou seja, eu achei a entonação aqui super aceitável, a proposta dele é essa mesmo, bem legal. Sobre ele vir com cordas boas ou ruins de fábrica, corda boa não é sinônimo de corda áquila, tá? Existem alguns instrumentos que não vêm com corda áquila, mas vêm com outras cordas boas. Esse aqui eu entrei em contato com a fabricante, perguntei se era corda áquila, e eles falaram que não, que é justamente para conseguir baratear o instrumento aqui. Essa corda aqui não é ruim, tá? Toquei aqui, você viu, o som dela é legal, talvez eu não tivesse falado com você que não é uma corda áquila, você nem tinha percebido. Não estou falando que é o mesmo som que a corda áquila, que é a mesma qualidade, mas tem alguns ukuleles que vêm com as cordas horrorosas, que sim, o som é ruim, parece um som de brinquedo, não é o caso desse aqui. Então, se você tem ele, acabou de comprar ou se você for comprar, eu acho que dá para segurar alguns meses com essa corda aqui até você trocar a corda dele. E aí, provavelmente, para não falar, com certeza a qualidade do som vai melhorar, a entonação deve melhorar, se você colocar cordas boas, tá? Cordas áquilas são um bom exemplo aí, a gente consegue encontrar amplamente no mercado brasileiro de cordas boas, beleza? Então, fica essa dica aí para você. E assim que ele chegar, assim não, né? Dá para ficar um tempinho aí, mas a primeira vez que você for trocar a corda, já coloca uma corda boa, que eu acho que você vai sentir uma diferença legal também. Considerações finais sobre ele aqui. Acho que para a proposta desse instrumento aqui, de ser um instrumento com preço acessível, hoje de manhã, quando eu pesquisei ele, ele estava na faixa dos R$230, R$250 aí na internet. E essa época aqui, agora eu estou gravando no finalzinho da pandemia, né? Os ukuleles estão com preço lá em cima, eu acredito que ele estava até mais barato. E achei super legal. Eu acho que para quem está querendo iniciar, quer comprar um ukulele decente e está precisando economizar um pouquinho, não está podendo gastar R$350, R$400 no instrumento melhor, esse aqui é uma ótima escolha, gostei dele. Está aprovado, na minha opinião aqui, tá bom? Eu daria de presente para alguém, se eu tivesse que dar um presente para algum colega e eu tivesse essa faixa, esses R$250, talvez eu escolheria esse aqui, e esse aqui estaria na minha lista de opções ali, para dar de presente. Se você tem um ukulele desse aqui, ótimo. Se ele está com as cordas novas, acho que você pode deixar um tempinho aí, mas se ele já está com as cordas velhinhas, troca por umas cordas boas, vai ficar melhor ainda, a entonação deve melhorar. E sempre que você puder, não só com esse aqui, leve o seu instrumento no luthier e peça para fazer uma regulagem, é um serviço que vale a pena e provavelmente você vai fazer só uma vez no seu ukulele. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo para mim qual instrumento, qual acessório de ukulele você tem vontade de que eu faça um review aqui para você conhecer melhor, talvez seja algum que você está querendo comprar, alguma coisa que você está de olho ou só alguma curiosidade, mas comenta aqui embaixo o que você achou desse ukulele e qual você gostaria de ver aqui. Se inscreve aqui no canal e deixa um joinha aí no vídeo também e fica ligado aí que toda semana a gente posta várias aulas, dicas aqui no YouTube e também nas nossas outras redes sociais. Aqui embaixo você encontra um tanto de links úteis para você. Bora lá, assiste aí o nosso próximo vídeo. Se você está procurando o seu primeiro ukulele aí, se você está procurando dicas sobre qual ukulele comprar, eu vou deixar um vídeo aqui do lado com todas as minhas melhores dicas e indicações de ukulele e se você quer ver outros reviews de outros ukuleles, também vou deixar uma playlist aqui com todos os nossos reviews.